Música Música A tua ausência não vive em paz Onde tu for, meu grande amor Meu pensamento contigo vai Música Não, não vai embora Não, não vai embora, meu grande amor Sem teu carinho não posso viver Hoje de ti eu morrerei de dor Não, não vai embora Não vai embora, meu grande amor Sem teu carinho não posso viver Hoje de ti eu morrerei de dor Ai, 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 ai A tua ausência não vive em paz Onde tu for, meu grande amor Meu pensamento contigo vai Ai, 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 ai A tua ausência não vive em paz Onde tu for, meu grande amor Meu pensamento contigo vai Música Música A tua ausência não vive em paz A tua ausência não vive em paz Música 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 A tua ausência não vive em paz